E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ebi. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se faz o gin tônica. O gin tônica é um coquetel muito simples de se fazer, porém ele requer algumas técnicas pra você conseguir elaborar um gin tônica perfeito. Vou começar falando um pouquinho da história dele. Reza a lenda que esse coquetel surgiu durante algum período da Primeira Guerra Mundial, né? Porque era uma época que a malária estava muito em alta e os soldados ganhavam água de quimino pra combater a malária. Porque quimino ajuda a malária. E você percebeu nessa água tônica? Se você olhar na embalagem, vai estar escrito água tônica de quimino. E conforme a guerra era muito frio, os soldados ganhavam também gin pra colocar no seu cantil. Porque gin era termogênico, né? No período da guerra, acreditei eu que era bem frio. E os soldados descobriram que se você pegar o gin e acrescentar na água de quimino, ela fica menos amarga e fica mais saborosa, mais interessante, né? Pra ser ingerida. Então, vamos lá. Sem muita conversa, vamos fazer a receita. Eu já deixei a taça gelando. É muito importante, sua taça já está gelada, não. Porque ela tendo gelada vai evitar que o seu coquetel ague. Porque o seu coquetel vai perder temperatura tentando gelar a taça. Que não é o caso aqui, a taça já está gelada. Só vou tirar o excesso de água da taça. Viu bastante excesso aqui, porque eu fiquei um bom tempo falando, né? Mas vamos lá. Então é bem simples. Eu vou usar uma dose de gin, 50 ml. A proporção ideal pro gin tônica é 4 para 1. 4 partes de tônica, né? Pra uma de gin. Que seria 200 ml de tônica pra 50 de gin. Aqui nós vamos misturar a tônica. O ideal é você colocar a tônica com muito cuidado. Pra ela não perder a carbonatação. Às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo em casa. Que elas derrubam a água muito de cima. Assim. Isso faz, ó. Toda a carbonatação do seu coquetel vai saindo. O ideal é você colocar com carinho, devagarzinho. Pra ela perder o mínimo 10. O que eu estou fazendo é um conteúdo demonstrativo, né? O ideal é você mexer. Tipo a bailarina, puxando de baixo pra cima. Pra todo o líquido que está embaixo subir e se homogenizar. E não se esqueça, na hora de mexer, mexer com delicadeza. Pra perder o mínimo de carbonatação. E a gente vai usar um limão a francês, ó. Pra dar um saborzinho do gin. Balancear um pouquinho a parte cítrica. E pra finalizar, nós vamos usar um twist de limão siciliano. Onde a gente vai espremer todo o óleo da casca. Pra aromatizar e perfumar todo o coquetel, né? Passa um pouco na borda pra ajudar no aroma. E é isso. Espero que tenha gostado. Esse é o Gin Tônica. Saúde a todos. Até a próxima.